As mãos talentosas produzem arte e amor. O trabalho voluntário dessas artesãs de Natal está fazendo a diferença na vida de bebês prematuros, que necessitam de mais do que remédios. Juntas, elas produzem polvinhos em crochê, que são distribuídos para as crianças em recuperação. Hoje a Felicidade Urgente está num ambiente diferente. As roupas, a touca, tudo faz parte de um processo de higienização para poder entrar aqui na UTI neonatal de um hospital particular da cidade, onde a gente vai conhecer o projeto Octonatal, que são doados polvinhos, não é isso, Andriza? Para as crianças se recuperarem desse processo aí de saúde, né, que nasceram de forma prematura. A Andriza é embaixadora do projeto e está aqui comigo para falar um pouco mais sobre como é que o projeto funciona. Andriza, esse projeto, ele não é do Brasil, né, ele é internacional. E eu queria saber com você como é que surgiu a ideia de trazer ele aqui para Natal, né, como foi que vocês pensaram nisso? É, na verdade, eu conheci esse projeto em São Paulo e meu marido trabalhava nas UTIs lá e eu sempre visitava ele e via os bebês prematuros. E eu ficava pensando que as crianças não tinham um brinquedo, não tinha uma cor, não tinha nada. Eu comecei a pesquisar na internet e eu vi que existia esse projeto, o Octo, que surgiu na Dinamarca. E quando a gente mudou para Natal, eu estava num churrasco em casa e eu comentei com uma amiga minha que eu tinha muita vontade de colocar esse projeto em Natal. Só que eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer nada. Aí ela me chamou para tomar um café. E quando ela me chamou para tomar um café, ela me mostrou três polvinhos. E aí a gente ficou muito animada. E nesse café, tinha a Ana também, que não conhecia o projeto, a gente não se conhecia. Ela sentou na mesa e falou que ela também fazia amigurumi, que é o nome da técnica e da linha. E aí a gente sentou e falou, agora como a gente vai fazer? Aí a gente começou pela Mejec, né, que é um hospital escola. E se eles estivessem dando o aval, ficaria muito mais fácil a gente entrar nas outras maternidades. Aí em junho do ano passado, a gente fez a primeira reunião para ser aprovada pelas enfermeiras, pelos médicos, principalmente da CCIH, que é do controle de infecção hospitalar. E aí a gente faz um polvinho para cada criança. E cada hospital determina como vai ser feita a higienização para poder voltar o polvinho para o mesmo bebê. Na Mejec eles fazem três vezes por semana. Aí aqui no Antônio Prudente, cada família leva da sua criança, higieniza em casa uma vez por semana e traz. E como é que foi esse processo de captação de artesãs, né? Porque você estava contando para a gente que o projeto começou com você, uma amiga, outra pessoa que chegou. Mas hoje já são mais de 20 artesãs, né, que fazem parte do projeto. Como é que elas foram chegando? Como é que foi esse processo de captação? Então, a gente começou com a Cris e com a Ana, crochetando. Eu e a Raíssa na parte de divulgação, de buscar novos hospitais para estar colocando o projeto. Na verdade foi um processo muito natural, muito orgânico. A gente colocou no Instagram, a gente montou um Instagram. E dentro do hospital começou o pessoal a ligar, olha eu conheço alguém, a minha mãe faz, a minha tia faz. E até chegar para a gente a dona Socorro, que ela fez uma rede muito grande das amigas dela, para poder estar fazendo parte. Hoje a gente tem cadastrada no projeto 67 artesãs, que algumas fazem, outras não. Tem umas que tem uma periodicidade para entregar, outras não tem. E aí o projeto foi crescendo. Hoje a gente tem uma média de entrega de 90 polvinhos, mas o mês passado a gente bateu 120 polvinhos. A diretora do hospital comprova a importância da iniciativa. A senhora sente que as crianças realmente melhoram, elas conseguem se recuperar. Quando elas estão com polvinhos, vocês conseguem sentir esse resultado? Fantástico. Na verdade, é acolhimento. O significado do polvo é pelos tentáculos, de acolhimento dos tentáculos ao recém-nascido. E a própria cabeça, ele funciona como um rolinho de posicionar melhor o bebê. Mas assim, o que se percebe, inclusive com sinais vitais, é que o bebê, ele se acalma. Então, baixa a frequência cardíaca, baixa a frequência respiratória. Então, ele traz um pouco de volta o calor do útero. Então, assim, eu acho que é acolhimento em todos os setores. Mas na área da saúde, ele é, acho que é o setor de mais importância. Então, a gente realmente sente que isso faz diferença na evolução do bebê, do recém-nascido. E ele pode se desenvolver mais rápido e a família fica também muito satisfeita. Então, a mãe e o pai fazem questão de levar o polvo para casa. Então, tanto acolhe o bebê, como acolhe a família também. Renata é a mãe de Pedro, que já está internado há dois meses. O bebê já tem o seu polvinho. E a mãe explica que a criança se acalma com a presença do novo amigo. Eles ficam mais tranquilos, né? Assim, a história em si do projeto é que eles arremetem ao cordão umbilical e eles conseguem tatear, né? Então, realmente, melhora a saturação, que acho que é um dos pilares da preocupação da mãe, é se eles estão respirando bem. Então, assim, melhora a saturação, melhora a frequência cardíaca. Então, é notório a melhora. As artesãs explicam que ver esse trabalho é gratificante. Não tem palavras para dizer a felicidade que todas nós sentimos quando fazemos, desde o primeiro pontinho, o círculo mágico, até terminar as perninhas do polvinho. É muito gratificante. É o bordado, é o enchimento, tudo. É o controle de linha, controle de tudo. É muito gratificante mesmo para todas nós que fazemos esses polvinhos. Eu estou totalmente encantada. Eu tomei conhecimento do projeto por um pai que está com filha há oito meses na UTI e ele tinha um polvinho. E eu perguntei onde ele tinha adquirido. Ele disse, não, é do projeto Octo. E eu entrei em contato com o pessoal do projeto e imediatamente comecei a fazer. Eu já tinha conhecimento de crochê, dos pontos. Recebi material, comecei a fazer. Estou também recebendo doações, porque eu sou fisioterapeuta, então todos os meus pacientes eu falo do projeto e peço doações. Então todos os dias eu estou recebendo doações de material e continuo fazendo. A minha produção só está crescendo. Como eu estou vendo esses bebês aqui, me emocionou muito de ver, saber que tem um polvinho meu desse ali junto com eles. Eu digo lá em casa que eu sou viciada, estou viciada em fazer polvinho. Porque para onde eu vou, eu vou com uma bocinha do lado, fazendo meus polvinhos. E só recebendo elogios de amigos, de encantamento que tem pelo projeto. O projeto conta com o apoio das doações para continuar realizando o trabalho. E para quem está assistindo a gente que não sabe fazer crochê, mas também pode ajudar, né? Vocês têm uma campanha de doação das linhas, não é isso, Andriza? Que é o material, a obra-prima, né? Que é a parte principal, assim, para vocês poderem desenvolver os bonecos. É, a gente hoje, hoje não. Na verdade o projeto, ele não aceita que as embaixadoras, os artesãs lidem com o dinheiro. Porque os polvinhos, eles não podem ser vendidos, né? Nesse tamanho que foi desenvolvido lá na Dinamarca para a criança prematura. Se você quiser fazer maior e vender, não tem problema, ou menor, fazer chaveirinho. E aí, como funciona? A gente tem dois pontos de coleta hoje em Natal. As pessoas que querem participar doam um novelo de lã que custa R$ 10,90 e fazem três polvinhos. E a gente vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, pegam, pegam esses novelo de lã e entregam para as artesãs nessas reuniões. E elas dão o tempo delas. E o que é legal, assim, que quando elas recebem as fotos dos polvinhos com as crianças, é muito gratificante para elas. Então, o que a gente pede para os hospitais que fazem parte, é só que mandem a foto para a gente colocar no Instagram, para publicar no grupo. Elas ficam super felizes. E para as pessoas que sabem fazer crochê, né, que estão assistindo a gente, que querem participar como voluntárias, também é possível, podem entrar em contato com vocês. Vocês têm algum contato, né, que o pessoal possa conhecer melhor o projeto? Tem sim. A gente está no Instagram e no Facebook, Projeto Octo Natal. E a gente também dá oficinas. Para as pessoas, mesmo que elas não saibam, queiram aprender nesses encontros, uma artesã vai ajudando a outra para poder fazer. E quem não puder fazer, não tiver tempo, que eles é doar os novelos, é muito bem-vindo. Então, é isso, pessoal. Quem sabe fazer crochê, quem não sabe, todo mundo pode ajudar no projeto, né, que vai estar ajudando muitas crianças, muitos bebês que precisam, né, desse carinho, desse acolhimento para estar melhorando aí nessa recuperação. Andriza, parabéns pelo seu projeto, né, parabéns para todas as artesãs que fazem parte do Octo Natal, que está ajudando tantas crianças. Essa matéria foi feita com imagens de Denilson Tavares e Júdson Costa. Ananda Braga para o Felicidade Urgente. Música Música